Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã, a irmã Denise, que vai partilhar a palavra para nós. Mas antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir o auxílio e a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e nossa Mãe, para que nos alcance junto a seu Filho Jesus, a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Querido irmão, querida irmã, aqui estamos mais uma vez para meditarmos juntos a palavra do Senhor. E hoje nos é colocada Jeremias. Estamos acompanhando Jeremias nesse período. Jeremias 18, de 1 a 6. Temos esse grande, maravilhoso texto de Jeremias hoje para nós, iniciando esse mês de agosto. Nos diz assim, Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Levanta-te e vai à casa do oleiro, e ali te farei ouvir minhas palavras. Fui à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando ao torno. Quando o vaso que moldava com baro se avariava em suas mãos, ele o de novo a fazer com esse material um outro vaso, conforme melhor lhe aparecesse aos olhos. Fez-se em mim a palavra do Senhor. Acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Diz o Senhor. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, casa de Israel. Podemos dizer o nosso nome no lugar de casa de Israel. Como é o barro na mão do oleiro, assim sois tu em minhas mãos, ó irmã Denise. E ali podemos colocar o nome de cada um de nós. A beleza dessa leitura vai nos mostrar que quem vai moldando a nossa vida é o Senhor. Nós somos vasos de barro. Quando Deus quis mostrar ao profeta Jeremias quem é ele para Israel, quem somos nós para ele, ele fez a ir a um oleiro. Eu tive essa grande experiência de tentar moldar um vaso de barro em minhas mãos. Às vezes parece muito fácil e simples, mas não é. Não é tão simples assim. Primeiro o barro tem que ser selecionado. Temos que tirar todas as impurezas do barro. Depois fica naquele torno que vai girando. E as tuas mãos têm que ser hábeis. Para que o vaso fique reto. Quando eu fui fazer, menina, eu tive que querer fazer tantas vezes, ele vai ficando torto. Tem que ir molhando para que o barro não seque. Tem que ir cuidando. Tem que ir preparando aquele barro. Mas é uma experiência muito incrível. Quando o vaso está pronto, o vaso precisa ir para o forno. Ele precisa queimar. Se não queima em uma temperatura certa, ele racha. Como é lindo a gente pensar isso para a nossa vida. E é o que Deus queria mostrar aqui ao profeta Jeremias. Assim é a nossa vida. Nós somos formados pelas mãos do Senhor. Deus vai tirando as impurezas da nossa vida e vai nos moldando. Um vaso, às vezes, pode estar pronto. Mas a nossa vida, nós precisamos que Deus vá moldando ela até morrermos. Deus sempre vai ajeitando, vai colocando água, vai tirando as impurezas, vai preparando. Vai nos colocando no forno, é onde a gente vai ter que ser provado. Muitas vezes as provações surgem justamente para nos tornar mais fortes. Se o vaso de barro não for para o forno, ele racha todinho. Não tem mais como nem ser usado. Mas se ele vai para o forno, ele se torna consistente. Assim é a nossa vida. Muitas provações da nossa vida também são necessárias para que a gente se torne um vaso mais compacto. Mas ao mesmo tempo, olhar esse Deus que vai nos moldando. Olhar esse Deus que nos olha com carinho. Que escolhe o barro, que prepara, que molda, que olha para nós como uma obra-prima. Cada um de nós é uma obra-prima vindo das mãos de Deus. Que beleza isso. Que bonito isso. Só que o que também Deus aqui questiona? Questiona porque muitas vezes nós somos muito impacientes com as coisas que nos acontecem. Muitas vezes nós somos que nem crianças que não entendemos que quem cuida de nós é Deus. Nós somos que nem crianças que quando o pai ou a mãe diz alguma coisa, a gente acha que está tudo errado. Somos teimosos no nosso caminho. Somos aqueles que queremos fazer como nós queremos as coisas. E daí Deus pergunta, mas será que eu não posso fazer com vocês como o oleiro faz? Vocês são o barro de minhas mãos. Então muitas vezes eu preciso moldar você. Eu preciso tirar as impurezas para que você seja o vaso que eu tanto sonhei. Nos colocar nas mãos de Deus é conseguir compreender que Deus é quem cuida de nós. É compreender que nós temos que ir nos purificando e deixando que Deus nos molde. Ser como o barro nas mãos do oleiro. É lindo, mas ao mesmo tempo também nós precisamos nos abandonar. Se o barro não se abandonasse nas mãos do oleiro, nada sairia como deve ser. E Deus ama. Deus ama aquilo que faz. Deus trabalha com cuidado porque nós somos obra de suas mãos. Que nós possamos hoje compreender isso. Somos obra nas mãos de Deus. Somos como esse barro que Deus vai moldando. E Deus nos olha com carinho. Deus cuida de nós. Deus nos molda. E Deus ama aquilo que faz. Nós somos felizes quando criamos alguma coisa das nossas mãos, não é? Como felizes nós ficamos quando a gente consegue produzir alguma coisa e fica bonito e fica lindo. Vocês imaginam quanta alegria para Deus quando forma cada um de nós. E cada um de nós tem uma gotinha especial de Deus, não é igual a ninguém. Por isso não precisamos nos comparar. Por isso não precisamos olhar para o outro e achar que o outro é melhor do que nós. Não. Todos nós temos uma centelha de Deus dentro de nós. Então todos, independente de raça, cor, religião, somos preciosos nas mãos de Deus. Somos obras de suas mãos. Somos obras do Criador. Não importa como é a nossa aparência. Não importa se sou grande, pequeno, gordo, magro, vermelho, azul, amarelo. Não importa. Todos somos obra das mãos de Deus. Todos temos dentro de nós essa centelha de amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, que essa verdade possa nos acompanhar iniciando esse mês de agosto. Possamos deixar Deus agir em nós, renovar nosso amor e nossa confiança nele e nos sentir verdadeiramente amados. Somos barro nas mãos do oleiro, mas um oleiro que nos ama imensamente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Filho. Amém. Legenda Adriana Zanotto